É cultura! É cultura! É cultura! Saindo da escuridão, vindo de Minas, correndo pelo Brasil, um grupo foi se reunindo e de repente atravessou fronteira. E hoje, com orgulho, eu posso gritar Força das Forças! Com as minhas guardiães! De forma que as guardiães me levem a energia. Porque das trevas do limbo, me guarde pelo seu poder e ajude a todos os roteiros do universo. Um dia especial para todos! A imagem de vocês todos está sendo imortalizada! E agora, a banda que atravessou fronteira, Mare, levou o nome do Brasil para todos os restos do planeta! com vocês! e agora, a banda que me desacolouse! A banda que não me desacolou, a avó corredonda, A banda que quando eu desacolou, se battle, a apenas morte, a morte, a morte de um todo. A vice-paginante, a morte do planeta, a morte do planeta, a morte do planeta. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí